Quem vai na rota Quem vai na rota O meu amor bem tão bem Ainda jovem me falaste de amor Foi nessa tarde que de amor também falei Ainda jovem tu traíste o meu amor Quantas promessas que jamais esquecerei Ainda jovem tu traíste o meu amor Quantas promessas que jamais esquecerei Se me enganaste não penses que sou culpado Que no amor qualquer um pode perder Se há coisas lindas que aguardo no passado Foi esses dias que me fizeste sofrer Se há coisas lindas que aguardo no passado Foi esses dias que me fizeste sofrer Quem vai na rota Vai, vai, vai Quem vai na rota O meu amor bem tão bem Quem vai na rota Vem, vem, vem Quem vai na rota O meu amor bem tão bem Se tu pensavas que chorava toda a vida Também pensei que tu ficaste chorando Se tu pensaste que estragaste a minha vida Olha, eu pensei que eu ainda fiquei ganhando E amanhã quando eu passar na rua Não me entregues nunca mais o teu olhar Tu pensa bem, mas que ideia essa tua O teu marido não me vai a desconfiar Quem vai na rota Vai, vai, vai Quem vai na rota O meu amor bem tão bem Quem vai na rota Vai, vai, vai Quem vai na rota O meu amor bem tão bem Quem vai na rota Vai, vai, vai Quem vai na rota O meu amor bem tão bem Quem vai na rota Vai, vai, vai Quem vai na rota O meu amor bem tão bem Obrigado.